Olá, boa noite gente, tudo bem? Bem-vindo aí de novo nas nossas entrevistas de política com mulheres. Você está no meu canal, o canal Gleice Hoffman. Peço que você se inscreva, toque o sininho, sempre acompanhe que a gente vai ter muitas novidades. E hoje nós estamos com duas mulheres, olha, gente, duas lideranças, baita lideranças aqui do Congresso Nacional que dão muito orgulho para as mulheres brasileiras. Maria do Rosário e Érica Cocay. E antes de nós começarmos, eu vou falar um pouquinho da vida de vocês, né? Para o pessoal lembrar aí a trajetória, porque elas não estão aqui por acaso. Maria do Rosário é formada em Pedagogia, deputada gaúcha, é mestre em Educação e Violência Infantil e doutoranda em Ciência Política. A militância começou ainda no movimento estudantil secundarista, cedo em Rosário, e depois como professora da Rede Pública Municipal e Estadual. É filiada ao PT desde 94, foi eleita deputada estadual em 98 e 2002, e deputada federal sendo reeleita 2006, 2010 e 2014. Foi relatora da CPI mista que investigou as redes de exploração sexual de crianças e adolescentes. No governo Dilma, Maria do Rosário assumiu a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, sendo a primeira mulher a ocupar esse cargo. Foi ministra comigo, né? É verdade. Nós fomos ministra, eu era chefe da Casa de Direitos. Em 2018, Maria do Rosário foi reeleita para o quinto mandato e assumiu recentemente o cargo de deputada no Parla Sul, representando oficialmente o Brasil no Parlamento do Mercosul. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Glaise. Prazer é meu. E a Érica Cocay, com mais de 39 anos de militância política, quatro mandatos parlamentares pelo PT, a deputada também ingressou na vida pública, no curso de psicologia da Universidade de Brasília, no movimento estudantil. Olha, é uma trajetória longa dessas mulheres. Funcionária da Caixa Econômica Federal, e em 85, a Érica ajudou a coordenar a primeira greve em 125 anos de existência da Caixa. Corajosa, Érica. Foi deputada distrital por duas vezes e notabilizou-se pela luta contra as violações dos direitos humanos, dos mais variados segmentos sociais, em defesa das mulheres, das crianças, dos adolescentes, na luta antimanicomial, em defesa da comunidade LGBT, dos negros, dos índios e a favor dos direitos humanos. Em 2002 e 2010, Érica foi eleita deputada federal e reeleita agora para a Câmara dos Deputados, com a terceira maior votação do Distrito Federal. Também é um prazer muito grande. Segunda? Olha aqui, olha, o nome é o pessoal é bom, então é a segunda votação. Muito bem, prazer tê-las aqui com a gente, para participar desse programa. É um programa bem descontraído, que a gente faz de conversa, mas para mostrar um pouco como que as mulheres atuam aqui no Parlamento. e as dificuldades que a gente encontra. E tanto a Érica como a Maria do Rosário têm sido fundamentais no enfrentamento à reforma da Previdência. Aliás, elas têm coordenado toda a nossa bancada, lá na Comissão de Constituição e Justiça, com muito vigor, com muita firmeza, e a gente tem conseguido fazer uma posição consistente. E eu queria começar falando de reforma da Previdência. Mas vou inovar aqui, porque eu aprendi hoje com a Érica Takimoto, que a gente tem que fazer perguntas diferentes. E ela me fez duas perguntas sobre reforma da Previdência, eu vou fazer uma para você, e a outra eu vou fazer para a Érica, que é o seguinte. Qual das frases abaixo é a maior mentira do mundo contemporâneo? Aí você justifica a tua resposta. Vamos lá. Primeiro. Na volta, a gente compra. Agora, isso nunca me aconteceu antes. Até amanhã, sem falta, seu carro vai estar pronto. E dê, a Previdência está quebrada e a reforma vai ser a melhor para todos. Dê, a Previdência está quebrada e a reforma vai ser a melhor para todos. Fala um pouquinho. Olha, Gleise, até obrigada pelo convite. Meus cumprimentos, meus parabéns. É uma alegria, é um prazer para a gente poder olhar para ti, te ter aqui do lado, e estarmos juntas nessa jornada. Muito obrigada. E estamos na resistência juntas. Por que eu justifico na frase da letra D? Porque, além de Paulo Guedes não ter apresentado um número, um cálculo atuarial, não ter trazido qualquer evidência sobre aquilo que sustenta o seu projeto de reforma de Previdência, dele e do Bolsonaro, feita essa reforma da Previdência, nós não sabemos nem quanto eles irão gastar para a chamada transição entre gerações. Então, isso não é só um tiro no escuro. É, aliás, próprio da era Bolsonaro. Isto é uma vergonha, uma enganação e é um roubo. Um roubo, por isso que é a maior mentira. Não é boa para todo mundo. A reforma só é boa para banqueiros e para quem o serve. Porque a capitalização significa transformar cada uma de nós, cada pessoa, cada trabalhador ou trabalhadora que está nos assistindo em uma conta bancária. liberar o patrão de contribuir. Toda a poupança da sua Previdência, individual e não solidária agora, será feita só pela sua contribuição. E agora há pouco, na CSAJ, a gente estava debatendo. Se você tiver uma licença maternidade, se você ficar doente, se você tiver... Quem vai pagar isso? Ninguém. Vai quebrar o sistema de Previdência. Você vai tirar daquele fundo que está sendo guardado por você para a sua aposentadoria futura. E no futuro vai receber menos. Então, isso é roubo. Não é reforma. Acho que nós temos que começar a chamar roubo da Previdência. Por isso é a maior mentira. É a maior mentira. Então, vamos lá para a Érica. Eu achei ótimo esse modelo aqui da Érica. Está aqui mudando. Mas, assim, olha. Qual desses itens é o mais seco? Justifica. Meu cabelo, quando eu esqueço de fazer hidratação. Meu nariz, quando eu passo o fim de semana em Brasília. A Débora Seco. Ela está aqui. A Érica é candanga, viu, gente? A Débora Seco. Ou D. O bolso do trabalhador aposentado nas próximas gerações. Afinal, com a atual precarização dos postos de trabalho e a informalidade, aí sim é que não vai existir recurso para a Previdência. Ah, com certeza é a Débora, sem nenhuma dúvida. E eu diria, sim, que é grave isso que está acontecendo no Brasil. É grave, porque é uma reforma que vai incidir de forma mais violenta para as mulheres, para professores, para os trabalhadores rurais, para os beneficiários do benefício da prestação continuada, que estão em extrema pobreza. Então, ela vai aprofundar as desigualdades. E o que o governo não fala é que nós estamos vivenciando uma crise econômica. Houve um aprofundamento da crise herdada pelo governo Temer. A reforma trabalhista não gerou emprego. E nós tivemos uma retração no crescimento econômico do Brasil, no mês de fevereiro, que só se compara, ou só, é a maior desde maio de 2018, que foi a greve dos caminhoneiros. Eu digo tudo isso porque, assim, quais são os exemplos que eles querem nos impor? Eles querem nos impor o Chile. E o que é o Chile? Aumento do suicídio das pessoas idosas, 79% dos aposentados ganhando menos que o salário mínimo, 44% na extrema pobreza. E ninguém fala da Bolívia. A Bolívia teve o maior crescimento, porque tem um projeto de desenvolvimento nacional. O maior crescimento. Cresceu 62% nos últimos 10 anos. E o que aconteceu na Bolívia? Eles estão aumentando os benefícios. Primeiro eles... Na aposentadoria. Na aposentadoria. Então, você tem... Eles diminuíram a idade. Por quê? Porque você tem crescimento econômico, o projeto de desenvolvimento nacional, que esse governo não tem, porque o Brasil vai ficar na mão dos cientistas. E eles desprivatizaram, ou seja, era privatizada a previdência, eles voltaram a ser uma previdência do Estado. As mulheres que têm filhos, elas ganham... Para cada filho que elas têm, até três anos, tem um ano a menos. Os mineiros, que têm condições de trabalho muito duras, a cada um ano trabalhado são dois anos a menos para que possam se aposentar. Então, assim, por que ninguém fala da Bolívia? E só vai se falar do Chile. E o Chile tem um crescimento muito em função do aumento do preço do cobre e uma população idosa que está com uma profunda miséria em função dessa capitalização que a Rosário falava. Agora, com certeza, instituições financeiras estão lucrando lá. Então, ou a gente discute o Brasil e que modelo nós queremos, ou nós não vamos ter Brasil para o povo brasileiro. Inclusive, venderam as nossas empresas. Estão vendendo, né? Estão vendendo, tudo na base das aulas. É por isso que eles querem aprovar tão rápido a reforma? Ou seja, para não ter tempo da população saber exatamente do que se trata? Porque é isso que a gente viu hoje na CCJ aqui. Aliás, está acontecendo ainda a sessão. Olha, eu penso que sim. Porque quanto mais as pessoas vão conhecendo os termos desta destruição da Previdência Pública e da Constituição Brasileira, mais elas se posicionam contra. O governo toma medidas concatenadas. Bem, eu creio que nós estamos diante de um governo de grave viés autoritário. E de destruição. De destruição. anti-soberano, contra o Brasil, mas autoritário também. O governo está montando uma estrutura legal que revisa e revoga aspectos constitucionais para impedir que a população reaja e tenha condições de se mobilizar e defender seus direitos e defender o Brasil. Na reforma da Previdência tem isso. Vai aprovada, será desconstitucionalizada. Qualquer mudança será feita por lei complementar, mas nunca por iniciativa do Legislativo. A iniciativa será exclusivamente do Poder Executivo. O que é isso? Governo autoritário. Nós demoramos muito depois da ditadura para nos livrarmos do entulho autoritário. E nunca punimos os torturadores e os ditadores como deveríamos. Agora, eles estão fazendo textos autoritários num período híbrido, porque eu creio que esse que está lá no Palácio do Planalto tem projetos autoritários. Mas, realmente, eu penso muito sobre isso e me preocupo muito com a Constituição de 88. É para destruir a democracia e a Constituição. O Lula disse uma coisa muito certa. A primeira vez que fui visitá-lo, depois que o Bolsonaro ganhou, ele disse, olha, tem governos que se elegem para governar, mas tem governos que se elegem para destruir. Esse veio para destruir. Destruir a nossa Constituição, destruir a nossa soberania, destruir a democracia e destruir a nossa. A esquerda, os movimentos sociais, porque é exatamente o que eles querem para poder reconstruir uma outra base, uma outra situação que não é essa que nós temos aí. De um Estado que minimamente protege as pessoas. E a reforma da Previdência é essa. Agora, ontem teve um acordo aqui na Comissão de Constituição e Justiça de que não se votaria a reforma da Previdência hoje. Que hoje seriam os debates, porque tinham mais de 100 pessoas inscritas, 140 debatedores inscritos e queriam falar. Aí eu cheguei à tarde lá na Comissão, falei para a Rosário, às vezes, não, já estão querendo passar por cima do acordo. O Rodrigo Maia diz que vai votar hoje de qualquer jeito. Aí eles disseram que não era bem assim. Agora eu encontrei no plenário o Francis Kim, filho, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu disse, e daí? Ele disse, não, os debates vão até as 10h30 e nós vamos votar. Votar na calada da noite com essa pressa? É isso que aconteceu? Eu penso assim, que a Rosário tem razão. Essa relação entre direitos e democracia, ela é umbilical. O direito, ele potencializa a democracia e a democracia segura os direitos. Então, nós estamos num processo de rompimento democrático. No golpe de 2016, se criou uma ferida no tecido da democracia. E ela vai se esgaçando, 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 esgaçando. Então, nós estamos tendo uma série de movimentos, não apenas de desconstrução do pacto da Constituição de 1988, mas também de tentar silenciar. Então, o ataque que nós sofremos, nós estamos sofrendo. E as mulheres, as mulheres, eles acham, eles não sabem a força que as mulheres têm. Não sabem. Não sabem a coragem que a gente tem. É subestima. E acham que podem nos silenciar, que podem nos ridicularizar. Não vão nos silenciar. Mas, enfim, você vê a tentativa de quebrar o financiamento da UNE, a tentativa de criminalizar os movimentos sociais, a medida provisória que destrói o financiamento dos próprios trabalhadores das suas entidades sindicais, altamente a tentatória contra os princípios da Constituição. E eles vão calando, calando as universidades, fazendo com que nós tenhamos um garrote. É um garrote ditatorial. Então, o momento que nós estamos vivenciando é muito grave. Porque entregar o país, como eles estão entregando o pré-sal, ou querem entregar os nossos aeroportos, enfim, as nossas riquezas, as nossas hidrelétricas, entregar o país e, ao mesmo tempo, retirar direitos dessa forma tão violenta, eles sabem que têm que fazer isso e têm que aprofundar o silenciamento e aprofundar a repressão. Então, é um governo que vai esgaçando o tecido e vai tentando naturalizar esse silenciamento, essa brutalidade. Nós tivemos quatro educadores do Instituto Federal. Presos. Uma professora, aliás, agora, que foi presa também. É um absurdo isso aí, algemada da sala de aula. Fora que está legalizado, em Rio de Janeiro ou em outros estados, o incentivo aos assassinatos pelo Estado. Quando o governador do Estado diz que contrata atiradores... E agora vai ficar legal pelo pacote do Moro. Pois é, e o pacote do Moro é a repressão política e a violência de Estado. Ou seja, depois da reforma da Previdência vem esse pacote. E aí você tem um presidente que não... O atrevimento fascista, ou neofascista, ele é absolutamente concreto e perigoso. Você tem parlamentares que defendem o golpe militar, e defendem a tortura, e defendem o desaparecimento, e acham que isso é um movimento democrático, querendo nos roubar a nossa própria memória, a nossa própria história. Ou a milícia está infiltrada em gabinetes parlamentares, ou no Palácio do Planalto... Isso significa rompimento do Estado democrático de direito. E quando nós temos o presidente Lula preso, ilegalmente preso. Então, aqui, eu acho, Lênis, que a gente e a Érica, a gente é movido por um sentimento de que nós estamos defendendo a democracia, e o Brasil, e nós estamos defendendo também a dignidade. Mas não são tempos normais, né? São tempos de exceção. Essa questão do decreto dos conselhos, por exemplo, o que é isso? Ou seja, os conselhos de participação popular, de direitos e de fiscalização, são exterminados num decreto, muitos deles foram instituídos por lei. Como pode ser exterminado num decreto? Eu falo exterminado, porque é extermínio de conselho mesmo, uma coisa absurda. Penso, olha, essa é uma violência de uma inconstitucionalidade clara, porque a democracia participativa está prevista no formato da democracia brasileira. A democracia brasileira é direta, em alguma dimensão, é participativa e é representativa. Claro que nós não tivemos o desenvolvimento forte de uma parte direta, mas tivemos a participação através dos conselhos e conferências. E conferências. Deixar o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Quando eu me lembro, Glaze e Érica, da gente fazendo o plano Viver Sem Limite. Sim, no governo da Dilma, foi muito legal. Eu me emociono até de pensar. É uma tristeza. O Conselho de Direitos das Pessoas LGBT, e aí você vai naturalizando o silenciamento e o arbítrio e ele vai avançando. Então, todos os que, por algum motivo, fizerem qualquer tipo de contraponto, eles têm que ser silenciados. Silenciados com todas as forças. Érica, não é por acaso que o primeiro, antes mesmo desse decreto absurdo, o Bolsonaro encerrou, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E a ministra da Agricultura já lançou conhecidos mais de 31 venenos, mas na lista total, mais de 100 novos venenos que estão nos alimentos. Que nós estamos comendo todos os dias. E ao mesmo tempo você tem a demissão do presidente do ICMBio, porque simplesmente em uma atividade não estavam ali os servidores e se entrou com o processo administrativo contra os servidores porque não estavam em uma atividade que o ministro estava lá. E ao mesmo tempo a entrega da Amazônia, como está sendo, a Renca, que foi uma luta nossa aqui. O Temer queria mexer na reserva de cobre e nós não permitimos. E ali ele disse, não, nós vamos acabar com a Renca, nós vamos entregar a Amazônia e quer agora punir aqueles que querem enfrentar as madeireiras que estão devastando a Amazônia. Mandou parar. Mandou parar. Mandou parar a comemoração. Como é que pode? E comemoram. Fazer até atos de comemoração com o desmatamento e a destruição das forças. Traga os desrespeitos índios, a população indígena toda. E querem trazer um estilo de governo e de lidar com o parlamento também opressor. Porque o que eles estão fazendo na Comissão de Constituição e Justiça é isso. Gente, votar na calada da noite a reforma da Previdência, eles querem colocar para votar hoje de madrugada. De madrugada é quando os ratos saem para fazer festa. Ou seja, está no escuro, ninguém viu. Se essa reforma fosse boa, como eles dizem, votaria à luz do dia. Ou seja, faria um grande debate com a população. O que não estão fazendo, eles não têm como defender. Eu estava vendo o pessoal do governo lá na reforma da Previdência, eles não defendem, eles ficam falando platitudes, generalidades. E se retiraram da discussão, você viu. Agora, totalmente. Eles abriram mão da discussão, porque menosprezam a discussão, não interessa a discussão, é uma lógica autoritária. E, ao mesmo tempo, querem desrespeitar um acordo, ferindo pactos que são construídos dentro do rito do poder legislativo, porque querem avançar com essa retirada de direitos. Fora a falta de postura, né? Porque nós ficamos lá, apresentamos questões razoáveis, estudamos a matéria, mostramos a inconstitucionalidade, e que falta de postura se vê, por exemplo, no relator, que anda para lá e para cá, ninguém anota nada, ninguém... Entendeu? O relator, o próprio presidente, na líder de governo, o Congresso, gente, é uma postura de desrespeito. Desrespeito não é conosco, não, porque nós não estamos preocupados com a postura deles em relação a nós, não estamos nem aí com eles, porque eles não são objeto da nossa preocupação. É desrespeito com o povo, eles riem. Estão rindo de uma matéria que é uma matéria séria, que vai tratar da dor das pessoas. E eles riem e fazem troça. E, em vez de vir para o debate político, eles querem vir para o debate da desqualificação. Como que é? Vocês ficam gritando, é a turma do choro, a turma da chupeta. Digo, gente, não estou nem aí com o que vocês me chamem. Se for para chorar pelo povo brasileiro, eu vou chorar muito. Se for para gritar, nós vamos gritar muito. Se for para brigar, nós vamos brigar muito. Porque tem que ter quem defenda o povo nessa casa. Não é possível essa gente fazer o que faz? Sim, exatamente. Eu digo muito lá no Rio Grande do Sul, Erika... E você também, você também. A gente tem esse sentimento. Eu digo muito lá no Rio Grande do Sul. Nós não vamos à Brasília, ao Congresso Nacional, a passeio. Isso mesmo. Nós viemos aqui para trabalhar pela população. Não fosse para isso, nós faríamos outra coisa da vida. E eu acho que isso é que dá sentido. Por isso que a gente se expõe, as pessoas imaginam. Mas vocês se expõem, vocês estão lá. Mas se não for para se expor, nós vamos fazer o dinheiro. Exatamente. Com o descote, com os deputados? Eu fui à Rosário do Sul, e uma pessoa me disse uma coisa que me encantou. Ela disse assim, Eu fico muito feliz quando as mulheres levantam e lutam pelos nossos direitos. E eu vi isso na gente, aquele dia aqui, e no nosso trabalho em conjunto. É isso mesmo. É, por isso que incomoda. Incomoda sempre que as mulheres são altivas. Incomoda sempre quando nós mostramos para eles que nós vamos continuar no processo em defesa do Brasil. Eu penso assim, porque eles vão aos poucos e vão medindo o terreno. E na medida em que eles sentem que podem avançar na destruição, eles vão avançando. E assim, termos o Luiz Inácio Lula da Silva, preso sem crimes e sem provas nesse país, é uma mácula. É uma mácula, é uma ferida aberta na nossa democracia e no nosso senso de justiça. Lula está preso por quê? Qual é o risco que ele oferece para a população? Porque a prisão em segunda instância tinha que ser que nem a prisão preventiva. Qual é o risco que a pessoa oferece para estar solta? Sabe qual é o risco? Político. Porque se o Lula tivesse solto, estaria na liderança da oposição. A situação já estava muito diferente. Aliás, ele teria sido eleito presidente da República. É assim a verdade. Precisaram prender o Lula, precisaram fazer as fake news contra o Haddad para que nós não tivéssemos alguém decente na ocupação da presidência da República e tivesse esse cara que prometeu tanto ao povo brasileiro e que agora mandou uma lei de direitos e orçamentais tirando o valor real do Estado. Vamos falar sobre isso. O que significa isso para o povo brasileiro? O povo pobre e sofrido. O que é absurdo é que são várias medidas articuladas. O desemprego cresce em níveis impressionantes. Nós não temos iniciativas por parte do Estado para diminuir esse sofrimento com investimentos. Portanto, nós rompemos com o modelo de desenvolvimento nacional para colocarmos aqui um modelo de submissão internacional. Ao mesmo tempo, desemprego, salários baixos para quem consegue emprego, submissão das pessoas ao que tem na hora para conseguirem um pão a cada dia e, sinceramente, nessa mesma hora, acabam com boa parte do Bolsa Família. É isso. Então, aquele que não tem nada, não tem mais nada mesmo. E é tudo uma pós-verdade, porque são fake news. É a política feita com ódio, ódio contra o povo, ódio contra a esquerda, e, ao mesmo tempo, a política é construída a partir das mentiras. Porque dizer assim, olha, nós vamos conceder o 13º para o Bolsa Família, mas você está tirando centenas de milhares de beneficiários e, ao mesmo tempo, está impedindo o reajuste. Aí você diz, não, nós vamos incluir os militares na Previdência. Só que reestrutura o salário dos militares e, nos quatro primeiros anos, o governo vai gastar mais com os militares do que gasta hoje. Então, assim, você vai criando, é um fake news. E dos militares, o mesmo projeto que retirou o aumento real do salário mínimo está proporcionando aumento dos militares. A única categoria que vai ter aumento. Qual é a diferença? Qual é a diferença dos militares para o resto do povo? Eu respeito muito os militares e acho que eles têm um papel constitucional relevante. Mas vamos combinar qual é o esforço que eles estão fazendo. E os professores? É, os professores, os servidores, o povo trabalhador. O povo trabalhador. O povo trabalhador que ganha um, dois salários mínimos. Quase 70% de quem é aposentado nesse país ganha um salário mínimo, gente. Vai deixar de reajustar? Só essa mudança que o Bolsonaro fez na lei do Lula, na lei da Dilma, que garantiu o aumento real do salário mínimo, vai custar, vai tirar do trabalhador quase 240 reais, mais de 240 reais por ano. Isso dá para comprar quatro botijão de gás, gente. Dá para fazer um mercado. Fora que as pessoas, no caso das pessoas idosas, e eu fico pensando assim, todas as pessoas que a gente conhece, vamos pensar na pessoa real, naquela, sabe? Nas pessoas que nós conhecemos, que vivem com o salário mínimo, elas tinham farmácia popular. Então, era uma coisa inusitada. Agora, a pessoa tem que pagar o seu medicamento. Então, ela é idosa, vai receber 240 a menos e vai gastar muito mais do que 240 no medicamento que precisa. O governo Lula tirou tanta gente da pobreza, a transferência de renda, o Bolsa para o milho foi importante, mas a valorização do salário mínimo, a possibilidade de acesso a políticas, é fundamental para que você possa arrancar o Brasil da fome. Isso tudo está sendo desconstruído. É como se houvesse assim, eu acho que o Lula, ele desnaturalizou as fome. É porque muitas vezes, ah, porque tem gente que nasce para comer, tem gente que nasce para não comer, tem gente que nasce para ir para a universidade. Ou porque é vagabundo, ou porque é trabalhado. Era isso que dizia. Desnaturalizou. Está voltando isso. A naturalização da fome, a naturalização da desigualdade, e a naturalização de uma universidade, de espaços, onde não cabe o povo pobre. Porque, assim, as universidades, para eles, o povo pobre não cabe dentro dela. Então, portanto, assim, isso também é democracia. E isso também é ética. Ética é o povo sem fome. Para além de que nós temos um presidente que não cometeu nenhum ato de corrupção e está preso, mas nós temos também um presidente mais ético que esse Brasil já teve. Porque colocar meninos na escola, tirar o povo da fome, possibilitar que a pessoa tenha um diploma do lado e uma enxada do outro, e dizer que uma carteira dá mão de direitos. Ah, qual é? Isso é o fundamental. Complemento emprego? E direitos, né? Porque trabalho formal. Às vezes as pessoas imaginam, muitas pessoas, quando eles nos atacavam, sobre programas de renda mínima, era possível sempre dizer que nós estávamos fazendo as duas partes. Asegurando a empregabilidade, os direitos trabalhistas, emprego formal, não trabalho precário, emprego formal, trabalho decente, e ao mesmo tempo para aqueles que faziam uma transição, saindo da miséria extrema, nós estávamos puxando essas pessoas para que tivessem a força de segurar a vara de pescar. É isso aí. E eles destruíram tudo. E agora nós vamos começar a ter miséria. É só andar nas ruas. Aqui, Erika, você é aqui de Brasília, anda muito nas ruas aqui, eu também ando. Rosário anda lá no Rio Grande do Sul. O tanto de gente que está no sinaleiro pedindo ajuda. Tem coisa mais humilhante para um ser humano, para um pai de família, para uma mãe de família, dizer, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu preciso comprar comida. Ou então, na porta do supermercado, compra um pacote de arroz para mim, compra um pacote de feijão. Gente, isso é humilhante. Dói muito. Porque, assim, comer é um direito animal. Não é nem um direito humano, é um direito animal. E hoje as pessoas estão sobrevivendo comendo uma vez por dia. Não é possível. São 15 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, que voltaram para a miséria. 13 milhões de desempregados e esse governo está fazendo o quê? Eu sempre me pergunto, não era só tirar a Dilma? Não era prender o Lula? Não era arrancar o PT? Não ia tudo melhorar? Três anos, gente. Três anos. Não melhorou nada na vida das pessoas. Só piorou. E o interessante é como se nós tivéssemos acabado de sair do governo. Nós fomos golpeados. Três anos. Amanhã, aliás, dia 17 de abril. Amanhã, faz três anos que essa Câmara decidiu pelo impeachment, pelo golpe que feriu a democracia nesse Brasil. E eles falam o seguinte. Bom, tudo melhoraria se nós saíssemos. Nós saíssemos e tudo piorou. Tudo piorou. Porque não tem projeto de desenvolvimento nacional. Minha casa, minha vida, a inadimplência chega a mais de 40%. Mas estão até despejando as pessoas agora. O que eu acredito. Retomando, né? Os bancos estão com quantos bilhões de imóveis retomados e as pessoas sem casa. As pessoas sendo jogadas nas ruas. E não tem investimento público. Não tem investimento público. Porque o Brasil está garfado pelo capital improdutivo. Que não produz. Que não gera emprego. Que não tem relação com o mercado interno. Que nada produz. Que apenas vive de renda. E é isso que eles querem consolidar com a reforma, com essa proposta, essa PEC da Previdência. É isso aí. É isso aí, Iglesi. Dá joia. Olha, gente. Está muito legal o papo aqui. Mas já deu o nosso horário. Nosso horário é de... Mandaram o bilhetinho aqui. Mandaram o bilhetinho. Mandaram o bilhetinho. E a gente tem que voltar para a CCJ. Exatamente. A discussão lá está correndo solta. Acompanhe a CCJ. Nós vamos transmitir aí no Face, nos vídeos. Vamos mostrar para vocês o que está acontecendo lá. E vamos brigar. Não vamos, meninas? Vamos. Não estamos nem aí com o que acham de nós ou com o que nos chamam. Sabe qual que é o nosso compromisso? Com o povo. Com o povo. Com o trabalhador. Com o povo mais pobre. Não estamos interessados nas avaliações que deputados possam ter de nós. Líderes de governo possam ter de nós. Nós estamos interessados em cumprir a nossa função. Então, vocês que nos acompanharam, eu quero agradecer. Pedir de novo para vocês entrarem no meu canal, Gleice Hoffman. Quando você estiver no Facebook, sai do Facebook e entra no canal. Assiste o vídeo no canal. A gente precisa fortalecer aí o YouTube. Colocar mais canais de esquerda para fazer o debate de verdade. E queria agradecer muitíssimo a Maria do Rosário, a Erika Koukai. Foi muito legal. E a gente tem o maior orgulho de ter uma bancada feminina aqui. Com tanta qualidade, viu gente? Com tanta capacidade, com tanta união. E ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. E aqui, ó. E para terminar... Oh, Lula livre. Oh, Lula livre. Lula, baixinha. Lula livre. E todos de mãos dadas. Valeu. Isso mesmo. Cortou? Viu? Cortou? Cortou.